Gente, isso aqui é uma praia da região de Corfu, cheia de pedrinhas pretas, água claríssima, claríssima. É bem na região de Cassiope, fica mais ou menos uma hora de carro, do centro pra cá. Olha só, gente, que lindo, olha a cor da água. Olha as pedrinhas que eu adoro pintar, que coisa linda, olha. É lindo, é lindo, vou fazer um giro pra vocês verem. Vamos lá.